Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, temos aqui mais uma notícia, no mínimo interessante, pode ser que aconteçam coisas no GTA Online No GTA V não sabemos, talvez aconteça alguma coisa, talvez de modo história não sabemos Mas a Rockstar lançou, quando ela anunciou aqui o GTA Trilogy, The Trilogy, Definitive Edition Quando ela anunciou isso, ela colocou na página dela, vocês podem ver no site Newswire da Rockstar Tem em português inclusive, ela falou um pouquinho sobre o que ela vai fazer Inclusive ela falou que já está removendo das lojas os formatos antigos do GTA Pô, mas assim, fiz uma pesquisa aqui rápida na Epic Game E na Epic Game não tem, só tem o GTA V e custa R$70,00 R$70,00, olha como baixou já o valor Mas o GTA 3, GTA Vice City, deve custar o que? R$20,00, R$30,00, no máximo R$30,00 Olha lá, não vai custar mais do que isso Aí eles estão tirando todos e vão botar o Definitive Edition por quanto? R$400,00? R$300,00? Essa é por aí, é uma facada sim Mas tudo bem, vamos lá De repente pode ser que seja interessante Olha só que interessante, vou mostrar para vocês direto no site Vamos ler junto aqui e vamos tentar entender o que a Rockstar está querendo dizer Normalmente ninguém consegue entender muito o que ela quer dizer Mas vamos tentar aqui, vamos lá Começa aqui Como preparação para o lançamento Começaremos a remover as versões existentes desses títulos clássicos das lojas digitais da semana que vem Para mais informações, suporte, tarará, ok Além disso, como parte da comemoração do aniversário de 20 anos do GTA 3 Haverá uma enxurrada de itens especiais para coletar no Grand Theft Auto Online Olha que interessante Não sei se vai ser vendido ou vai ser comprado Mas vão ter itens no GTA Online, hein Em eventos futuros durante a estação Incluindo roupas e estampas comemorativas Ok, até aí tá beleza, né? Daremos mais detalhes sobre como adquirir este item nas próximas semanas Como parte dos nossos eventos contínuos GTA Online Agora olha só Os eventos do GTA Online este mês também terão algumas surpresas especiais Incluindo possíveis atividades estranhas no entorno da Sound San Andreas San Andreas, como vocês quiserem Olha que interessante Também continuaremos a melhorar e desenvolver ainda mais o GTA Online Como você pode ter notado, recentemente começamos a revisar certos modos adversários Parará, parará, parará Agora olha só, essa parte aqui interessante no finalzinho, tá? E ainda este ano, 2021 Prepare-se para embarcar em uma nova aventura Eletrizante no GTA Online Pois alguns amigos e contatos conhecidos Vão precisar de sua ajuda para expandir um negócio legítimo Temos muito mais surpresas para revirá-lo em breve O que será que vai acontecer? Já sabemos que vai ser no Online Será que vai ter um trozamento Entre o GTA 3, Vice City E o San Andreas com o GTA Online? Nessa nova edição? Será? Pode ser que seja interessante Pode ser que sim, quem sabe, né? Vamos ter que esperar para ver Eu fiz aqui um vídeo Vou deixar o card aqui em cima Falar mais ou menos a data Foi um shorts Um shorts que eu fiz Bom, o que você acha que vai acontecer? Será interessante, hein? Rockstar está planejando alguma coisa bem legal Óbvio que sempre querendo esfaquear Arrancar um dinheirinho da galera Um pouco mais de GTA Online Vamos ver o que vai acontecer Vamos aguardar as próximas semanas Se inscreva aqui no canal para acompanhar as notícias, as novidades Não esquece de me seguir nas redes sociais também Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo Deixa o like, valeu Fui Yeah 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 Well I Yeah Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri